E nós estamos chegando na Tela da Band com você na tarde desta terça-feira, hoje dia 26 de maio de 2015. Chove mais uma vez na região da Grande Florianópolis, tivemos um dia um pouco mais tranquilo em relação ao tempo, mas agora voltou a fechar o tempo aqui na região da Grande Florianópolis, a você que nos acompanha na Tela da Band em todo o estado de Santa Catarina. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Confira agora os destaques da edição desta terça-feira. Você vai ver no Brasil gente de hoje, bandidos são surpreendidos durante um assalto. Você vai ver as imagens da ação de um homem que estava com a esposa dentro do carro no momento em que três homens chegam para fazer o assalto. E olha só o que vai acontecer. Mais uma vez a vítima armada surpreende os criminosos e efetua vários disparos de arma de fogo contra os bandidos. Já já você vai ver o final desta ação e mais roubo e perseguição na Lagoa da Conceição em Florianópolis. Terminou com um veículo recuperado e criminosos. Um deles, com mais de doze passagens pela polícia, acabou sendo preso. E com o sistema prisional superlotado em Santa Catarina, as delegacias voltam a ficar lotadas. E agora, começam novamente a brigar presos. É o que você vai ver, o que está acontecendo em São José, aqui na Grande Florianópolis. E falando em São José, a polícia militar recuperou um veículo de assalto e prendeu um homem acusado de atirar contra policiais. E ainda, a polícia procura um homem que fugiu e abandonou uma bala com 24 quilos de maconha. Nós falamos ontem aqui no Brasil Urgente e trouxemos essa informação no final do nosso jornal. E hoje você vai ver o trabalho da polícia para encontrar essa pessoa que abandonou essa mala no terminal Rita Maria. E um outro caso que aconteceu ontem no centro de Florianópolis. Um homem armado tentou fugir dos policiais militares ali na região onde funciona o Tribunal de Contas do Estado. E lá, essa região é guarnecida por policiais militares. Um sargento, vendo a ação do homem armado, acabou efetuando um disparo contra o bandido que acabou sendo baleado. Essas e outras informações têm muito mais para você. Se acompanha aqui, na tela da Band, a partir de agora, porque o Brasil Urgente está lá. Brasil Agora sim, de volta na tela da Band, com você aqui. Todos os dias é sempre assim, nas suas tardes, com muito mais informação. Deixa eu aproveitar e agradecer o carinho da sua audiência, agradecer o carinho da sua participação conosco. Agradecer a você que está sempre acompanhando a gente através aqui da tela da Band. E principalmente a você que participa conosco pelo Facebook. Você que está aqui, ligado na tela da Band, também através do nosso Facebook. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebi uma mensagem de um telespectador de Dublin, na Irlanda. E ele assiste o Brasil Urgente através do Facebook. Sabe por que? A gente sempre coloca aqui no Facebook, na íntegra, todos os dias. Termina o programa, a gente coloca aqui no Facebook a edição do nosso telejornal. E ele estuda em Dublin, na Irlanda, é o Kleber Santana. Kleber Santana. Então, Kleber, esse programa é dedicado a você que está em Dublin, estudando, na Irlanda. E assiste sempre as principais notícias de Santa Catarina através do nosso Facebook. Curtiu nossa página, mandou a mensagem. Então, o programa de hoje é dedicado a você. Bons estudos, sucesso aí fora. E assim, através das redes sociais, você pode nos assistir, nos acompanhar, se não tem tempo para assistir o nosso telejornal diário. Ou de segunda a sexta-feira, no seu fim de tarde, aqui na tela da Band. Tá bom? Daqui a pouco eu mando mais recados aqui, o pessoal que está assistindo lá em Brusque. A gente reúne a família no fim de tarde para acompanhar a gente. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Tá bom? E nós começamos o Brasil Urgente de hoje. Falando de um roubo e uma perseguição na região da Laguna e da Conceição, em Florianópolis. Que terminou com um veículo recuperado e um criminoso. Comeram 12 passagens pela polícia preso. Coloca no ar a reportagem. Este veículo Sandero, que está hoje no pátio da 5ª Delegacia de Polícia, aqui na capital, vai passar ainda hoje por um trabalho do Instituto Geral de Perícias. É que os peritos querem constatar. Afinal de contas, a placa utilizada neste carro é verdadeira ou falsa? Este veículo é um veículo com placas clonadas? O que se sabe até agora é que ontem ele estava em poder de um homem que tentou fugir dos policiais militares em uma abordagem na Avenida das Rindeiras, na Lagoa da Conceição. Era por volta das 11 horas da noite, quando os policiais perceberam que o condutor deste carro estava em atitude suspeita. Pediram então que ele parasse o veículo. Ele parou, conversou com os policiais, mas depois voltou para o interior do carro e empreendeu fuga. Na tentativa de escapar dos policiais, ele acabou capotando o veículo. E aí acabou sendo preso e conduzido na delegacia. Aqui descobriu-se que o Christophe Camargo, que hoje está preso e parcialmente machucado devido às escoriações provocadas pelo acidente, tem mais de 10 passagens pela polícia, está indiciado em 13 inquéritos e responde a um outro inquérito policial ainda em segredo de justiça. E é o suspeito, não só da receptação deste carro, que pode estar com as placas clonadas, como também pode ser o autor do roubo deste veículo. É que ainda hoje, até às 6 horas da tarde, deve chegar aqui à quinta delegacia de polícia, a proprietária verdadeira deste carro. Já que agora há pouco, os policiais conseguiram confirmar que aquela placa que está lá no veículo, não é a placa dele. E por isso, representantes não só do IGP, como também da delegacia de roubo de veículos, devem passar por aqui para confirmarem a verdadeira identificação daquele veículo, através da numeração do chassi, para daí sim enquadrar o Christophe em mais um crime. Já que, segundo os policiais militares, ontem, ao conduzir esse carro, ele praticava manobras, colocando em risco a vida de outras pessoas no trânsito. E, além deste crime, ele pode ainda responder pela receptação, caso tenha comprado esse veículo furtado ou roubado, ou até mesmo se identificado pela dona do veículo, ser o autor de mais um crime. De acordo com o Major Fernando, comandante interino do 4º Batalhão da Polícia Militar, as ações, principalmente as fiscalizações, durante a noite na capital, vão continuar. São essas ações que fizeram com que a polícia recuperasse esse veículo e prendesse esse indivíduo, não é, Major? Isso, exatamente. A guarnição estava em rondas na região do sul da ilha, percebeu um veículo em atitude suspeita, deu ordem para parado, o veículo acabou dando fuga e capotando. Nesse caso, é esse tipo de ação que vocês querem acabar, principalmente, são esses assaltos ou roubos, onde os veículos são levados para que possam ter os bens recuperados, e também, caso haja vítimas, elas possam ser soltas, não é, Major? Sim, com certeza. A Polícia Militar continua nas nossas rondas, nas nossas ações de policiamento ostensivo, buscando diminuir esse tipo de acidente. O Rafael Ventura, nosso repórter cinematográfico, repórter que trabalha comigo de manhã, fez uma entrevista com ele, eu estava do lado de fora, só me acompanhando, e o Rafael começou a conversar com ele, então o Rafael falou assim, nada, coloca a parte que eu converso com ele, eu falei, não, não vamos colocar. Sabe o que ele disse? A cara de pau, ele pegou o carro para fazer um teste. Não, eu peguei o carro só para fazer um teste. E foi nesse momento que os policiais, ao ouvirem ele falar para o Rafael isso, que acabaram percebendo que ele pode não ser o receptador, e sim o autor do roubo. E agora, espera-se que a vítima compareça até às 8 horas na delegacia, para fazer a identificação dele, como sendo o autor deste crime. E aí, vai acabar sendo enquadrado em muitos outros, para passar um bom tempo atrás das grátis. Agora eu tenho um recado para você, terça-feira é dia de economia, é dia de passar sabe aonde, no Imperatriz. E você já sabe, tem dias no Imperatriz que as promoções ficam ainda melhores, e você economiza muito mais. Para ver as ofertas que o Imperatriz preparou para você, com os pecinhos pequenininhos, ofertas imperdíveis. Dá só uma olhada, Imperatriz hoje tem óleo de soja lisa, 900 ml, a R$ 2,49. Aquelas promoções que nós tínhamos ontem, hoje também continuam. E hoje você ainda compra o óleo de soja lisa, por apenas R$ 2,49. Zero colesterol. Aproveite as ofertas do Imperatriz, e tem mais para você. Dá só uma olhada. Massa de sêmula, bom gosto, Isabela. O espaguete, você paga apenas R$ 1,59 no pacote de 500 gramas. E tem um detalhe, tem o espaguete e tem o pena, tá bom? Então, 500 gramas o pacote, só R$ 1,59. E tem mais para você no Imperatriz, são ofertas imperdíveis para você encher o carrinho. Coxas e sobrecoxas congeladas, canção, pacote e quilo, só R$ 3,79. Não passou no Imperatriz ontem? Aproveita que essas ofertas ainda valem para hoje, tá bom? Sobrecoxa e coxa congelada, canção, pacote e quilo, R$ 3,79. E tem mais no Imperatriz. Dá só uma olhada nesta promoção, mas sem ouvir, eu vou impulsionar água vaca. Pacote e quilo, R$ 2,98, só R$ 2,98 o pacote. E você já sabe, é Friboi, R$ 12,98. É imperdível essas ofertas para você não perder e encher o carrinho. E tem mais, mamão, avaí, unidade ou laranja, ter aquilo, só R$ 0,89. R$ 0,89. Preço como esse, condição do Imperatriz, você só encontra no Imperatriz. E se você tiver o cartão Imperatriz, você economiza muito mais. Com o cartão Imperatriz, você vai encher o carrinho. Então vá até onde as nossas lojas, procure agora mesmo o Imperatriz. Ou ligue 0800 722 5200. Cartão Imperatriz é simples, rápido, fácil. Com economia. Venha com o Imperatriz e venha economizar de verdade. Tá certo? E olha, você vai ver ainda hoje, a polícia procura um homem que abandonou uma mala com 4 quilos de maconha no terminal Rita Maria no final da tarde de ontem. E você vai ver também, uma loja de tecidos foi fechada no meio oeste, suspeita de venda ilegal de armas. Na região de Balneário Camboriú, mais de 240 frascos de lança-perfume apreendidos pela polícia. Na região de Pissarras, as guarnições chegam para atender uma ocorrência e se deparam com um homem caído ao chão, baleado. Quer mais? Então fica ligado, Brasil. Gente, volta rapidinho. Tem muita coisa ainda pela frente. E nós estamos de volta na tela da Band com você e aqui a notícia não para e não é só polícia não. Afinal de contas, os assuntos de repercussão do estado de Santa Catarina, você fica sabendo primeiro aqui. Você não precisa esperar para ter a informação. É o seu fim de tarde em horário imóvel. Sabe por que eu estou dizendo isso? Roda aqui na tela da Band as imagens. Essas imagens feitas pelo cinegrafista da Band, o Assis. Esses cinegrafistas da Band estão dando o que fala. Já é a segunda imagem flagrada que está dando repercussão. Olha a joelhada do Marquinho aí na tela. Olha a joelhada do Marquinho. Você viu na tela? Viu na tela a imagem? E o Marquinhos acabou de ser condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Olha a imagem de novo. Parabéns, viu, Assis? Parabéns pela imagem. O flagrante do Assis foi o responsável pela condenação do STJD. O Marquinhos dá uma ajoelhada ali, ó, no canto direito da tela, no jogador do Figueirense, no primeiro jogo do Clássico, que aconteceu lá na ressacada. Esse jogo foi na ressacada. Ele acabou dando uma ajoelhada no jogador do Figueirense e foi condenado agora. Tá lá, ó. Deixa eu fazer um comentário aqui, né? O Assis e o Serjão são dois monstros da comunicação. As duas principais imagens que estão repercutindo nesse início de ano do Campeonato Catarinense foram feitas pelos cinegrafistas da Band. Parabéns ao Serjão, parabéns ao Assis, o cinegrafista aqui da Bandeirantes. O Marquinhos acabou de ser condenado a três jogos de penalidade pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tá aí, parabéns para o cinegrafista da Band que conseguiu flagrar essas imagens e atravessa essas imagens tentando moralizar o futebol. Não adianta querer fazer bonito do lado de fora, nem em campo, ser um incentivador da violência. Tá aí, então, as imagens flagradas pela equipe da Band e você vendo aqui em primeira mão e tendo as informações dessa condenação. Três jogos. A penalidade seria de até 12 jogos, mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, julgamento que aconteceu na CBF, nesse exato minuto, terminou dando três jogos de condenação ao jogador do Havaí, Marquinhos. Está certo? A informação para você na tela da Band, sempre em primeira mão. E olha, a polícia procura um homem que fugiu e abandonou uma bala com 24 quilos de maconha no Terminal Rita Maria. A reportagem, você ficou sabendo ontem, mas hoje a gente traz mais detalhes para você. Coloca no ar. Uma operação de rotina, apenas circulando no Terminal Rita Maria. Mas só a presença de policiais militares no local foram capazes de assustar o dono de uma bala. Uma mala que foi abandonada ao lado do ônibus que desembarcavam passageiros no Terminal Rita Maria em Florianópolis, no final da tarde de ontem. No interior, 24 quilos de maconha. Os torrões prensados que estariam sendo trazidos aqui para a capital. Mas o fato de ter visto os policiais ali na ronda do Terminal Rita Maria fizeram com que o dono desta mala abandonasse todo o material. Agora os policiais vão trabalhar com as imagens do Terminal Rita Maria e também com a lista de passageiros para tentar identificar o dono desse material e saber se ele estava sendo apenas a bula ou transportando ou se era o dono que estava trazendo esse material para ser vendido para cá. Teria-se assustado ao ver os policiais, Bajor? Com certeza deve ter sido isso que aconteceu. O indivíduo que estava de posse desse material, percebendo o nosso policiamento extensivo na região de Rita Maria, deve ter dado fuga abandonando o material. Porém, ficou na bagagem o número do bilhete dele que é possível a identificação. Nesse caso, foi bem na hora da troca de turma ali que o pessoal estava fazendo a troca de turma ali dessa fiscalização que acontece no Terminal? Sim, exatamente. Foi bem nesse exato momento. Então, a movimentação de grande número de policiais deve ter assustado. O que dificulta ainda mais o trabalho dos traficantes que usam o Terminal Rita Maria para fazer o transporte de drogas é que exatamente no local funciona a primeira companhia da polícia militar. E é nesse prédio onde ficam vários policiais e viaturas que as guarnições podem agir mais rapidamente. E conforme disse o próprio comandante do 4º Batalhão, através do número da bagagem, vai se chegar ao bilhete e com o bilhete, quem trazer essa droga vai ser preso em breve. Ah, com certeza. Através da investigação deve ser preso em pouco tempo. Ou seja, não vai ficar só na droga prendida. Não, com certeza não. E aqui está, né? Os policiais atolaram. Ou seja, nós atolamos e deve estar atolado até a soca agora o dono dessa droga. Porque no mínimo, no mínimo, ele vai ter que pagar por ela. E sem contar, se ele não pagar, ele vai estar atolado embaixo da terra. Porque o resultado, quando não se paga, é a morte. Mexeu com droga, o resultado é esse. Ou cadeia, ou a morte. Sorte daqueles que não vão para a cadeia. Porque na grande maioria, o resultado é sete palmos embaixo do chão. E olha, o trabalho dos policiais militares da região de Balneário Camboriú e Itapema está sendo intensificado. E o resultado disso? Falsificadores foram presos. E ainda, mais de 240 frascos de lança-perfume apreendidos pela polícia. Comigo da linha está o comandante da Polícia Secretária, Coronel Evaldo Hoffman, que fala comigo e traz as informações dessa prisão, desses falsificadores. Foi uma prisão importante. Comandante, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Nader. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar podendo participar do Brasil Urgente. Estamos vendo imagens aqui de várias pessoas presas. O Tiago Cleito, que apareceu ali agora. E outros envolvidos. O Jorge André Gonçalves. E mais outras pessoas que vão aparecer aqui. O Diego Borges, tem mais um, se eu não me engano. Foram cinco presos. Ronaldo, Adriano, Assunção. Quem que esses homens foram presos, comandante? O que aconteceu, Nader? Esse Ronaldo estava transitando aqui pela região central de Itapema. E nós recebemos uma informação, né? Que um dos comerciantes desconfiou que ele estaria passando um cheque. E esse cheque de procedência é duvidosa. A polícia militar esteve no local, fez a abordagem dele. E durante a diligência, ele acabou confessando que o cheque era falsificado. E indicou a casa onde ele estava parando, né? Então nós deslocamos para uma região um pouco mais afastada aqui da área central de Itapema. Fizemos a abordagem dessa casa. Pegamos inúmeras folhas de cheque falsificadas lá. Nader, deu aproximadamente aí quase duzentas folhas de cheque falsificadas. Muitos documentos de veículo, carteiras de identidade, carteiras racional de habilitação, muito material desse falsificado que eles estavam utilizando para dar golpes aqui na região de Itapema. Detalhe... Ô comandante, o detalhe do senhor está falando dessa amplitude do golpe praticado por eles é que essa ação pode não acontecer só aí então na região, pode estar em todo o estado. O local onde eles estavam escondidos, onde eles usavam como QG, Nader, ele foi desbaratado ontem, né? Nós pegamos todo o material, inclusive as impressoras que eles usavam para falsificação. Havia muitas carteiras de identidade no nome da mesma pessoa. Carteiras Nacional de Habilitação também. Então todo esse material foi tirado de circulação, a quadrilha foi presa, né? Por falsificação de documento público e já encaminhada a UPA aqui de Itapema. Tá certo. Tá aí um bom trabalho. É bom que as imagens apareçam ali novamente de todos eles para que se eles aplicaram golpes em outras regiões do estado também possam responder, porque infelizmente não é estelionato, comandante. Acaba o bandido não ficando atrás das grades, né? Nós temos uma situação muito grande, Nader, aqui como a região nossa aqui de Itapema, Balneário Camboriú, Bombinhas, Porto Belo, ela recebe um grande número de visitantes. Às vezes esse pessoal se aproveita da condição de turista, que eles não eram aqui da região, exceto um deles que era de Camboriú, acaba se aproveitando desse anonimato e aplicando facilmente golpes aqui no comércio. O comerciante já tá ligado, tá escolado e acabou então ligando para a Polícia Militar onde a gente conseguiu então fazer disparatar essa quadrilha que estava atuando aqui na nossa região da Costa Emerald. Agora, comandante, no meio das fotos aqui que a gente tá mostrando na tela, tá aparecendo um deles, que é o Richard Freitag Jr. E com ele foram apreendidos os 240 prásticos de lança-perfume juntamente com o adolescente, né? Ele era um fornecedor de lança-perfume aqui pra nossa região daí de Balneário Camboriú. A Polícia Militar fez a abordagem do adolescente. Na abordagem ali a gente acabou descobrindo o paradeiro do fornecedor. Fizemos a apreensão do adolescente mais 14 frascos de lança-perfume com ele. E na abordagem do Errat Freitag Jr., de 28 anos, nós fizemos então a apreensão de mais 226 frascos de lança-perfume. O adolescente foi apreendido, encaminhado à delegacia especializada e o de maior foi lavrado em prisão em quadrante na delegacia da Comarca. Tá certo então, comandante. Duas ações importantes do trabalho da polícia. O trabalho aí continua, né? Eu recebi agora a informação de pequenas quantidades de drogas retiradas de circulação por parte dos policiais. E tá aí a imagem do homem que era o fornecedor do lança-perfume na região de Balneário Camboriú e Itapema. 240 frascos de lança-perfume. Apreendidos. Comandante, como é que é o nome da esposa? O nome da minha mulher é Josiane Nader. Tava de aniversário ontem, eu não pude mandar os parabéns pra ela. Então, Josiane, feliz aniversário, parabéns, muitas felicidades. Tá acompanhando sempre aqui a Bandeirantes, acompanhando sempre o Brasil Gente. Então, muitas felicidades e sucesso. Comandante, foi um prazer tê-lo aqui no Brasil Gente, na Band, tá bom? Não vou mais errar, Nader, te prometo. Um forte abraço a vocês. Um forte abraço pra você, Nader. Um abraço. Um abraço, boa tarde. De comandante Evaldo Hoffmann, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar em Balneário Camboriú e Itapema. E como eu disse, foi o comandante que fez um belo trabalho no sul do estado, numa região onde o tráfico de drogas vinha imperando, ali naquela região de Mituba, pegando a Praia do Rosa ali, fazendo um trabalho junto com Garopaba. Então, tem todo o conhecimento, pegando até Laguna, a região de Itapirubá. Fez um belo trabalho. O resultado disso foi a vinda dele aqui pra Camboriú. E com certeza o trabalho não vai parar por aí, vai pra outras regiões do estado. Parabéns, viu, comandante. E olha, uma loja de tecidos foi fechada e duas casas foram historiadas na tarde desta segunda-feira, quase início da noite, em Fraiburgo, no oeste do estado. A suspeita da polícia é que lá acontecia a venda ilegal de armas. Olha só o que aconteceu na abordagem da polícia. Várias armas foram apreendidas. Armas e munições de diversos calibres. Foram três mandados de busca e apreensão. E os policiais... Essa aqui é a imagem. Essa é a imagem das armas que os policiais acabaram encontrando. O pessoal acabou apreendendo. Essas armas são só as imagens das armas, tá, ô Pardal? Essas imagens dessas armas, o pessoal que estava investigando desde 2013, desde 2013. Três pessoas ligadas à administração da loja foram encaminhadas, levadas à delegacia da Polícia Civil para o inquérito. Também acabaram aí, vão responder por essa questão. Agora a polícia quer saber para onde eram vendidas essas armas a revólveres, estolas e espingardas. Durante a operação que contou com policiais civis de diversas cidades da região de Fraiburgo, também policiais militares e também homens do exército do 10º Batalhão de Lages. Todos participaram desta operação para averiguar a procedência das armas. De acordo com a Polícia Civil, revólveres, espingardas e diversos outros objetos acabaram sendo recolhidos pela polícia. O número de armas até agora não foi repassado ainda. E ainda, de acordo com a Delegacia Geral de Polícia, eles estão catalogando, também espera-se, muito por causa da munição. Provavelmente amanhã a gente já tenha todas essas informações, já que o prazo de conclusão desse inquérito é de 30 dias. Tem muita coisa que foi aprendida pela polícia. Olha só a quantidade de armas e munições e as caixas, né, que mostram o contrabando dessas armas. Para onde iriam essas armas é o que a gente quer saber. E olha só, um homem aqui de São José, o Cristiano de Souza Natural, aqui de São José, acabou sendo flagrado por policiais militares da 1ª Companhia. Agora sim, mostra aquela imagem. Mostra aquela imagem do cidadão. Esse aí, o Cristiano, ele acabou sendo preso agora por policiais militares aqui do 16º Batalhão de Palhoça da 1ª Companhia. O Humberto e o Ebert, os dois soldados que estavam em Ronda, perceberam em atitude suspeita o Cristiano, acabaram parando para averiguar e descobriram com ele que ele estava furtando em um supermercado. E aí na conversa com ele, acabou se descobrindo que ele furtou os objetos de um supermercado para vender e trocar por drogas. Ou até mesmo, se conseguisse vender para pagar um traficante da região de Palhoça, que ele estava devendo da droga que ele já havia comprado. E aí os policiais não deixaram barato, já levaram para a delegacia e ele acabou sendo enquadrado. Sendo feito nesse momento o flagrante do Cristiano, o Adan Cristiano de Souza, o Adan Cristiano de Souza. Ele que pensava quando chegou na delegacia, disse que o Humberto, o soldado Humberto, o soldado Ebert, me contaram agora, da 1ª Companhia, que ele chegou na delegacia e disse, eu sou menor de idade, eu não completei 18 anos ainda, eu ainda sou menor de idade, eu completo 18 anos daqui a um mês. Só que quando pegaram o documento dele, ele não esperava isso, ele completou 18 anos há um mês atrás. Ele nem se ligou que já estava na maior idade, achou que ia sair pela porta da frente da delegacia e se deu mal. Parabéns ao soldado Humberto, soldado Ebert, da 1ª Companhia, lá do 16º Batalhão da Polícia Militar, em Palhoça, na Grande Florianópolis. E olha no próximo bloco, superlotação nos presídios, obriga as delegacias de polícia a ficar com os presos. O que está acontecendo novamente em São José, que você vai ver também, bandidos, são surpreendidos por uma vítima armada. E as imagens do ponto, Pardal, coloca pra gente as imagens. Você é a favor que o cidadão volte a andar armado? Nós temos mostrado imagens onde os criminosos que vão agir ao se deparar com as pessoas armadas, se dão mal. Olha só essas imagens. O cidadão entra no carro com a esposa. Lá no canto, três homens observam e vão indiretamente para tentar fazê-los como vítima, ou levar os veículos, ou até mesmo praticar outros crimes com essa família. Mas quando ele abre a porta do passageiro, olha o brilho dentro do carro. Pau no primeiro, ele desce do carro e aí come bala. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pau no segundo, tiro no terceiro. Você vai saber os detalhes dessa ocorrência completa na volta do Brasil Urgente, que volta rapidinho depois do intervalo. Brasil Urgente SC E nós estamos de volta com o Brasil Urgente de Santa Catarina. Eu estou recebendo as informações porque chove nesse momento forte aqui na região da Grande Florianópolis. E terminou agora há pouco a reunião que começou por volta das quatro horas da tarde em Jaraguá do Sul. A Prefeitura, a Defesa Civil Municipal, convocou os órgãos responsáveis de salvamento, seja um corpo de governo, guarda, polícia militar, civil, todos os órgãos envolvidos, grupo de busca e salvamento, porque a previsão da Defesa Civil é de chuvas fortes para próximas horas, principalmente na região norte. E aí é por isso que a Prefeitura de Jaraguá do Sul convocou o pessoal da Defesa Civil exatamente para que se tenha um trabalho de preparação, caso venha a acontecer, ou caso haja a necessidade de um socorro emergencial. Então o pessoal já me informou que terminou agora há pouco, daqui a pouco até eu converso com o Daniel Fernandes ali, porque é importante que se tenha esse trabalho para evitar tragédia, ou se não for possível evitar as tragédias, mas que pelo menos possam evitar a perda de vidas. Se perdermos bens materiais, isso é recuperado, que não podemos perder vida, daqui a pouco já vamos ter os detalhes. E olha só, criminosos acabaram sendo surpreendidos por uma vítima armada. Nós falamos ali das imagens anteriores. Diariamente nós estamos mostrando aqui fatos onde os bandidos, ao agirem, acabam se deparando com as vítimas de posse de arma de furo. E nas últimas imagens que a gente tem mostrado, o cidadão de bem tem vencido. Será que a solução é nós estarmos preparados para surpreender os bandidos, ao invés deles não sofrer dele? Dá só uma olhada nessas imagens. Essas imagens foram gravadas ontem, por volta das duas horas da manhã. Você pode ver ali, 1h58 da manhã. O cidadão entra no carro com a família, esse veículo situante, que está aqui na parte de baixo do vídeo, e do alto vem três criminosos. Eles já percebendo que a família entrou no veículo, um deles já vai direto à porta, na passageira, e abre a porta. Olha o que acontece. O cidadão efetua já o primeiro disparo contra o bandido, que corre, ó. Dois tiros foram dados. Os outros, ao saber que a vítima está armada, correm. E aí... O cidadão volta para o veículo para ver que a esposa dele não foi ferida, se está tudo bem, e aí, ó, ao perceber que está tudo bem, cadê os criminosos? Cadê os bandidos? É essa a solução que a população precisa? É essa a solução que nós devemos dar? É essa a resposta que nós devemos dar a essa falta de segurança, a falta de efetivo das polícias, a falta de respeito com as nossas leis, que o governo federal, juntamente com os nossos representantes, não mudam. É estarmos armados e preparados, porque sabemos que o adolescente tem a permissão do Estado para matar. Se o adolescente pode matar, ele está pouco se ligando para a lei. Está pouco se ligando para a vítima. Agora, quando o cidadão de bem está armado, olha, ele entra com a esposa, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Só que os caras estão lá, ó, lá do outro lado. E aí vê que a vítima entrou, já estavam esperando para render qualquer que fosse a vítima que entrasse em um desses carros. E o cara já vem ali, ó, na porta da mulher, da passageira, ia render primeiro a mulher. Os outros iam abordar o motorista, você vê que eles esperam ali, ó. E aquele de capuz, o segundo está armado. Se você perceber no início da imagem, ele está com a arma na mão direita. Vê se dá tempo dele reagir. Toma bala. Toma bala. Talvez essa seja a solução para a onda de crimes que vem assustando a população parinense. Ou a população brasileira. Está na hora da população se armar contra os bandidos? Nesse caso, mais uma vez, você vai ver na cena que o segundo também está armado. O primeiro que aborda já vem e deve mostrar a arma ali, por isso toma um tiro. Não dá para ver, ele vem com a mão no bolso, ó, a mão direita no bolso. Ó, pode perceber na imagem. Vem com a mão direita no bolso. E o segundo que aparece na imagem ali, aparece com a arma na mão direita também. Olha lá, o segundo de capuz, ó. Olha lá, olha lá, está com a arma na mão direita. É, querido, é. Está aí, o cidadão de bem armado, o bandido leva pau. E a moda está virando moda. Está virando moda. Eu vou te falar, viu? Vou te falar. Eu acho que a polícia vai até entender hoje quando parar um cidadão na rua e ele estiver armado. Porque eu acabo de dizer, bicho, se vai chorar a minha mãe, que chora a mãe dele. Com certeza que está aqui, ó. E o cidadão atira bem, né? E ele foi rápido, né? Atirou bem. E o sistema prisional está super lotado em Santa Catarina. Neste final de semana, tivemos curva da delegacia de Palhoça, três que estavam lá e não conseguiam ser transferidos. Hoje pela manhã, a nossa equipe chegou à central de São José e se deparou com um flagrante, o delegado regional, tentando resolver o problema da super lotação. Quer ver só? Coloca no ar. Central de Polícia Civil de São José, na Grande Florianópolis. Nesse exato momento, a nossa equipe está flagrando aqui, ó, descendo da viatura, descaracterizada, o delegado regional, o doutor Fabiano. Doutor Fabiano, nós chegamos aqui agora pela manhã, seis presos na cela da delegacia e sem previsão de transferência. Sim, realmente. Cheguei agora para tentar resolver a questão. Nós estamos já com seis presos desde ontem, pelo período da matutina, a gente já tínhamos presos. Vamos tentar alguns contatos agora para conseguir a transferência desses presos o mais rápido possível. Porque não dá para ficar mais preso em delegacia, né, delegado? Infelizmente não, nós já temos um reduzido efetivo policial e eu tenho que, sou obrigado a deslocar um policial que poderia estar na rua, correndo atrás da nossa investigação para ficar cuidando dos presos aqui na delegacia. Isso faz com que atrapalhe o trabalho dos policiais, coloque em risco aqueles que aqui trabalham e também o risco de fuga desses presos. Com certeza, temos apenas uma cela e essa cela não está em condições precárias e tem um número elevado de presos, né? O delegado Fabiano, nesse momento, chegando aqui na delegacia, é o momento que a nossa equipe estava aqui exatamente para mostrar a situação da Central de Polícia Civil de São José. O delegado que vai agora fazer todo o encaminhamento, buscar uma solução para que esses presos que estão aqui na cela, na única cela da Central de Polícia Civil de São José, possam ser encaminhados, já que, desde ontem, existiam quatro presos. E com os flagrantes realizados na madrugada de hoje, mais dois foram colocados na cela, ou seja, um total de seis presos, até agora, estão aqui. Se algum outro conduzido tiver que ficar preso aqui na delegacia, esse número aumenta, colocando ainda mais em risco os policiais que aqui trabalham e também os próprios presos que estão aqui. Olha, eu sou pela lei e pela ordem. Não adianta eu chegar aqui e dizer para vocês que aqueles caras que estavam ali fazendo, ah, tem que se dar mal, que todo mundo fique ali amontoado. Segura essa imagem para mim, para não deixar correr, porque eu quero falar de um detalhe dela. Primeiro, temos que ter a questão do... O cidadão que vai para a cadeia, ele vai porque quer. A democracia, ela funciona de tal forma que ninguém é colocado atrás das grátis injustamente. Então, todos que estão ali, sabem o que fizeram e escolheram estar ali. Se eu não quero ir para a cadeia, eu não cometo o crime. Eu não cometo o crime, eu passo por essa situação de ficar com a mãozinha para fora. Parte-se desse princípio. Agora, a partir do momento que existe lei que estabeleça que esses criminosos, eles devam permanecer na cadeia, Então, a gente também tem que dar condições. Gente, está aqui, ó, interditado. Essa aqui é aquela cela que há um ano e meio atrás, dois anos, eu fui o repórter que acabou flagrando essa situação aqui, até tive que prestar depoimento ao Ministério Público, à Justiça em São José, como testemunho desse fato, que acabou resultando aí na interdição dessa cela pela vigilância sanitária. Esse buraco aqui é a única ventilação para esses presos. Aonde esses presos estão com a mão aqui? É a única ventilação. Agora, você tem noção de como um cidadão que fica dentro desse local, como ele sai? Um animal trancado no espaço de um metro e meio por um metro e meio, para não dizer um metro, e onde a única ventilação é esse buraco. Não há banheiro, não há local para tomar banho, não há local para que ele possa pegar no sol, não há local para que ele possa comer, a comida é entregue por aqui, aí para urinar ele urina dentro de uma garrafa, e o resto não pode fazer. O resto não pode fazer. Vai ser, ah, não há, eu quero que isso se ferre, eu quero que eles morram lá dentro. Gente, é a lei. E se a lei está aí para nós cumprirmos, também está para o governo ser cumprido, independente de ser ou não culpados do que cometeram, apesar de que nenhum está ali de forma injusta, todos foram por livre e espontânea vontade, mas não dá para deixar nessas condições aqui. porque o cidadão que paga a pena aqui, ele vai voltar muito pior, porque ele já está pagando a pena aqui. Deveria ser provisório, deixar ali até ser encaminhado a um presídio. Tinha gente aqui desde a semana passada, desde a semana passada, estava aqui dentro, desse espaço aqui eles respiram. E aí o delegado falou tudo, né? Eu não sei o que fazer, estou tentando, você viu ele no telefone ali? Estou tentando. E nenhuma providência é tomada. O mesmo estava acontecendo naquela cela interditada da delegacia do Palhaço. A mesma coisa. E um crime brutal, às margens da BR-282, e agora investigado pela polícia de Lages. Um travesti foi morto a tiros, e agora os policiais trabalham para tentar desvindar esse crime e o que teria ocorrido. Coloca no ar a reportagem. Um homossexual foi encontrado morto a tiros na BR-282 em Lages. Jean Carlos Paz Valtric, de 27 anos, foi morto, segundo a perícia, com três disparos de arma de fogo na cabeça. Até agora, o autor do homicídio não foi localizado. Também na BR-282, um acidente tirou a vida de João Parisotto, de 55 anos. Ele acabou saindo da rodovia e colidindo em uma árvore. Com o impacto da batida, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E olha, um homem tentou fugir da polícia, armado no centro da capital e acabou baleado. A ação aconteceu em frente ao Tribunal de Contas do Estado na noite de ontem. Ele teria jogado uma arma para fugir do flagrante dentro do Instituto Estadual de Educação, o maior colégio público de Santa Catarina. Coloca no ar a matéria. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ontem à noite, os policiais que fazem rondas aqui no tribunal deram apoio a outras equipes da Polícia Militar que fazem a ronda aqui no centro de Florianópolis. Eles estavam em perseguição a um homem suspeito de estar armado. E exatamente aqui na rua Bucão Viana, no centro de Florianópolis, eles pediram o apoio dos policiais que fazem toda a ronda durante a noite aqui no Tribunal de Contas do Estado. E exatamente um dos sargentos que estava de plantão acabou abordando o Rogério Portela da Rosa, de 33 anos. Ao chegar aqui, o Rogério, vendo que não tinha saída, jogou a arma que estava usando além dentro, o Instituto Estadual de Educação, o maior colégio público de Santa Catarina. Mesmo assim, ele continuou em drenando fuga. Foi quando o sargento da Polícia Militar de posse da arma que ele estava utilizando efetou um disparo de arma de fogo atingindo o Rogerson Portela da Rosa na barriga. Ele acabou sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência e encaminhado ao Hospital Governador Celso Ramos, onde passa bem. Agora, os policiais fazem rondas também no interior do Instituto Estadual de Educação para tentar encontrar a arma. Foi com o apoio dos policiais aqui do Tribunal de Contas que mais um bandido que circulava aqui na região da Grande Florianópolis e que tem várias passagens pela polícia acabou sendo preso depois que sair do hospital vai ser encaminhado direto para a central de polícia onde vai ser autuado por forte e legal de arma e disparo de arma de fogo contra os policiais. E eu recebo agora a informação de que três homens fugiram do presídio de Joinville. Vamos confirmar essa informação com o Daniel Ferreira. Alô, Daniel. Oi, boa tarde, Nader. Boa tarde para você que está acompanhando o Brasil Urgente. É verdade, Nader. Tivemos a informação agora há pouco. Estamos aqui nas proximidades aqui tentando mais detalhes sobre essa fuga aqui no presídio regional de Joinville. Teria acontecido agora, Nader, uma contagem para o café da tarde e voltou aí os três dezembro. A informação extraoficial ainda que nós recebemos é que eles estariam na ala, mas pelo lado de fora fazendo um serviço e acabaram fazendo um buraco que teria saído dos muros do presídio e teriam saído para a mata, né? Então, eles estariam prestando serviço a uma empresa terceirizada do presídio e usaram ferramentas e fizeram esse buraco e acabaram fugindo. A polícia militar foi acionada e está fazendo várias rondas na região. Ninguém no presídio ainda quis se pronunciar, mas está sendo feita também uma busca interna, mas lá no local não foi encontrado. Três dezembro, então, estão faltando dentro do presídio regional de Joinville. Essa é a informação que a gente pegou até o momento aqui ao lado do presídio, Nader. E eu tive a informação também aí do pessoal da polícia militar da prisão de uns homens acusados. Na verdade, um parece que conseguiu fugir e o outro parece que foi preso acusado de assalto a lotéricas na região. É isso mesmo, Daniel? É verdade. Eu cometei um assalto aí, elas suspeitas, que cometeram um assalto aí, você vê pelas imagens aqui no Brasil, gente, um assalto que aconteceu em Jaraguá do Sul, numa lotérica no bairro do Rio Serro. Eles fugiram um cox prata, placa de Joinville, a vítima viu aí a placa, passou a viatura, a polícia militar instantaneamente aí, e a viatura estava indo atender essa ocorrência e se deparou com os agentes ali no bairro Vila Nova. Houve uma perseguição, eles acabaram abandonando esse veículo e pediram para a mata, mas antes de abandonar o carro, eles trocaram o tiro, aí dispararam contra a polícia militar, felizmente nenhum policial ficou perido, eles acabaram abandonando no carro aí R$ 1.382,00 o dinheiro que eles furtaram aí, tomaram de assalto aí da lotérica e também uma pistola, calibre 380, com sete munições e na hora de entrar na mata, um que chegou por volta das oito da noite, acabou sendo detido aí, você vê pelas imagens, ele foi detido, identificado como Alisson Santana, de 26 anos, natural do estado de São Paulo. Dois agentes ainda estão foragidos e a polícia ainda fazia incursões aí na região para tentar achar o agente, lembra do que sem nada, chegou a invadir uma residência e obrigou as pessoas a darem roupa para ele, verdade, é para que não seja reconhecido aí pelos policiais, mas foi reconhecido aí através das imagens e foi detido, e quem tiver mais alguma informação, estiver acompanhando o Brasil Urgente na região de Araguá do Sul, se vê alguém servido, preste atenção, ligue rápido aí aos 190, a polícia está na região, Nader. E outro fato que chamou a atenção e que a polícia está buscando informações que aconteceu aí na região, parece que os policiais que estavam trabalhando na região de Pissarras foram acionados pelo chamado do Centro de Operações da Polícia Militar era o Copom e um homem estaria baleado e confirmou sua informação, Daniel? É verdade, no fim da tarde de ontem a viatura aí foi acionada, o pessoal da Polícia Militar porque ele estaria um homem alvejado em via pública, eles foram até a rua, acabaram constatando aí na rua dois mil seiscentos e oitenta no centro de Balneário em Pissarras, no local aí, você vê nas imagens aí, o agente aí baleado no chão foi encontrado aí pelos policiais ao lado dele, ao mesmo tempo aí que a viatura chegou no local, o Copom repassou três elementos suspeitos e rodeando residências na região e foi abordado também um rapaz que estava ao lado do rapaz aí baleado. Então, eles foram... Os dois com várias passagens, várias passagens por furto, roubo, tráfico de drogas... Isso, o Michel Juliano de Oliveira de trinta anos, ele é natural aí de Giparaná, três passagens por furto, outra aí de vinte e um anos que você vê pelas imagens agora, natural de Plumenau, também com passagem por um cinco cinco furto, tráfico de drogas e receptação. O elemento foi levado até a delegacia para os procedimentos. Agora, Márcio, se tem informação de quem teria efetuado os disparos? Ah. Vem as investigações agora. Você já tem informação? Não, não. Ainda não se tem informação de quem teria efetuado os disparos. Ah, tá, tá. Eu entendi que você já tinha informação. Não, não, ainda não. Aí você está melhor do que a encomenda. Daniel, um abraço para você. Manda um abraço para o... para o... para o Rodrigo Feta que está assistindo a gente lá e sempre fala contigo também que ele gosta da sua participação. Manda um alô para ele. É verdade. Abaço e o Rodrigo Feta na Rádio Guarujá aí e sempre acompanha também as informações aqui de Joinville, Manda. Legal, obrigado, meu irmão. Uma ótima terça-feira para todos aí. Voltamos a falar amanhã. Amanhã a gente traz mais informações ao vivo aqui de Joinville. Boa tarde para você. Está aí Daniel Fernandes falando conosco. Hoje não tivemos a participação do Charles Esping de Blumenau, já que as informações lá de Blumenau até ele ficava averiguando as outras informações. Mas amanhã, se tivermos mais detalhes, o Charles Esping também fala conosco direto de Blumenau. E olha, em São José, policiais militares recuperaram um veículo de assalto e ainda prenderam um homem acusado de atirar contra policiais. Foram duas ações que aconteceram na região que a equipe do Brasil. Gente, acompanhou de perto. Boa Nossa Senhora do Rosário, bairro Floresta, em São José. A noite que passou foi movimentada para os policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar aqui na região e as ocorriças começaram exatamente aqui nessa esquina. Logo ali ao fundo fica a meia reação com o Rio. Várias guarnições durante a madrugada e durante a noite estão fazendo rondas nessa área para coibir os furtos e principalmente o tráfico de drogas na região. E ontem ao passarem por aqui, uma viatura acabou sendo alvejada por disparos de armas de fogo. Os policiais então pediram reforços e começaram a fazer busca na região. E dois homens acabaram saindo e correndo nessa direção. E um deles acabou sendo flagrado pelos policiais militares. De acordo com informações e o encaminhamento que foi repassado à Central de Polícia de São José o Wilber Justiniano acabou sendo flagrado com um revólver calibre 38 municiado. Um cobaça que também teria efetuado disparos contra as guarnições conseguiu fugir. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo em via pública. O Wilber já tem passagens por tráfico de drogas furto e roubos. Ontem também aqui na região de São José só que na rua Leoberto Leal os policiais militares com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar conseguiram apreender um adolescente e um maior de idade depois deles terem abordado o dono de um veículo e terem roubado o carro. Só que o proprietário conseguiu pegar carona no veículo que vinha logo atrás seguiu pela rua Leoberto Leal e conseguiu acionar as guarnições. Os envolvidos acabaram sendo encaminhados e também autuados na Central de Polícia de São José. O maior aguarda transferência para o presídio e o menor com a decisão da promotoria da infância e da juventude. Retiro que eu falei no final da reportagem. O maior continua na Central de Polícia de São José porque não tem vaga no sistema prisional e o menor pelo menos pela manhã não sabia nem para onde encaminhar. O delegado naquela hora que aparecem as imagens também logo depois ligando para saber o que fazer com o menor. Encaminhar a DPKM e aí depois como é que fica? Fica lá? Vai para onde? A situação do nosso sistema prisional de Santa Catarina a situação que envolve as nossas delegacias até agora não se construiu o tão chamado presídio que se construiu aqui na região da Grande Florianópolis para desafogar e até mesmo para retirar a penitenciária e o presídio aqui da capital não temos mais a chamada central de triagem e a população fica assim a mercê dos bandidos a mercê de um sistema que é falho a mercê dos marginais armados dos adolescentes cada vez mais aliciados pelo mundo do crime somos nós que pagamos por isso vamos ficando por aqui com o Brasil gente dessa terça mas amanhã a gente volta com mais informações para você você vai ficar ligado agora na edição nacional do Brasil gente e na sequência tem um banho de cidade com outras informações e mais notícias tá certo? Nós vamos ficando por aqui é o caso que repercute em todo o país o caso envolvendo a queda do avião onde está o Luciano Hulk e Angélica vamos direto para o José Luiz da Tena a você uma ótima tarde eu acho que